Qual o PC perfeito pra você colocar o seu processador i5-10400F? Bora lá! Salve meus queridos, Robertinho aqui no canal da Terabyte. Hoje a gente vai montar um PC baseado em você, que já tá de olho nesse exato processador. Ou você já tem ele, porque esse processador, mesmo ele sendo um pouquinho mais antigo, ele é ainda um dos processadores mais vendidos. Ele com certeza é o processador mais vendido da décima geração da Intel. Isso sem dúvida alguma. Da décima e da décima primeira, o 10400F fica na frente. Mas, dessa maneira, a gente sempre vê o 10400F, mesmo sendo um processador que é de 4 gerações atrás, porque a gente já tá da décima quarta geração, esse ano a gente pode ver a décima quinta, e a gente tá falando de um processador de 4 gerações atrás. Ele continua sendo um ótimo processador. Basicamente, qualquer processador que seja das últimas 4, 5 gerações, 6 barra 12, você vai tá de boa aça, beleza? Mas mesmo ele sendo um processador aí de 4 gerações atrás, né? Porque a gente já tá na décima quarta geração, estamos falando de um processador de décima, a gente já tá vendo aí que é um processador um pouquinho mais antigo, né? Já tem algumas gerações, já tem os seus tataranetos aí, mas ele continua sendo um ótimo processador, um 6 barra 12, que continua sendo bem topzinho. O único problema do 10400F é o fato de que ele é PCI Gen 3. O que que isso vai limitar, gente? Ele vai limitar, quando a gente quiser colocar aí, placas de vídeo um pouco mais atuais, como quais, por exemplo? Uma 4060, uma 4060 Ti e uma 4070, você vai ter um pouquinho de problema ali sim. Por quê? Porque a 4060 e a 4060 Ti são PCI 4.0 X8. Ela vai funcionar no PCI 3.0? Vai, mas o barramento dela continua sendo X8. Então, quando isso acontece, a 4060 Ti, que tem ali as velocidades do PCI 4.0, só que apenas no X8, vai ficar limitada. Por quê? Porque ela vai estar tendo que usar X8 no PCI 3.0, beleza? E isso acaba sendo um pouquinho de um problema. Então, a gente tem um processador que ainda tem uma certa potência, você vai conseguir jogar jogos competitivos com uma grande taxa de FPS, mas você vai ficar um pouquinho atrás nesse quesito. Mas isso não é um problema tão grande. Por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, um 5600G, um 4600G, um 5700G desses da AMD, também teriam o mesmo problema. Todos esses que eu falei também são PCI 3.0, ou até mesmo o Ryzen 5 4500. Todos eles são 3.0. Então, você ainda teria o problema do 3.0 para o 4.0, dependendo das placas de vídeo que você for escolher. Mas, mesmo assim, o 10400F tem muitas características ainda, que são ótimas e muitas placas de vídeo que vão perfeitamente encaixar nesse setup. Então, vamos montar agora peça por peça dele. Eu já tenho aqui o 10400F selecionado no nosso Focuse, com o de décima geração da Intel. E daí, o que a gente vai fazer? Aqui em placa-mãe, a gente pode escolher entre as H510, H e B560. Ah, e se eu quiser uma Z? Boa sorte. Vai ser muito difícil de você achar uma placa Z nova atualmente. Essas antigas até você acha. Mas, para o 10400F, extremamente desnecessário. Uma H de qualidade ou uma B já são ótimas, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Temos vários modelos de H510. Vou colocar de menor preço para maior, mas não vamos lá no menor preço. Vamos pegar essa H510K V2 aqui da Giga. Vou até abrir ela na outra aba para a gente dar uma olhada. Ó, saca só. Ela é como aquilo que eu falei. Uma placa-mãe de entrada. Dois slots de memória, um VRM pequeno, um SSD M.2 aqui, o chipset tem um Hitsynczinho, obviamente. Então, ela é uma placa-mãe de entrada. Mas, para o 10400F, é o suficiente. Putz, cara, mas olha esse VRM, cara. VRM fraquíssimo aqui que a gente tem. Não é uma preocupação tão grande, tá? O 10400F não é um processador que vai puxar tanta energia assim, que ele vai precisar de algo absurdo ali, tá? Eu não me preocuparia com isso. Se você quiser, ó, essa daqui é uma placa bem de entrada mesmo. Seis USBs apenas, um HDMI, um cabo de internet. Dá para ver que parece que está bem vazio até, né? Se você quiser, a gente tem outros modelos aqui que eu vou mostrar para vocês. Até modelos mais baratos, que tem um VRM, até um dissipador no VRM, um VRM um pouquinho maior. E um I.O., né? A parte traseira, um pouquinho maior. Por exemplo, essa H510 da Maxon. Ó, o VRM dela já é maior. Ela ainda tem um slotzinho M.2 aqui. E o I.O. dela acaba sendo um pouquinho melhor. Temos aqui seis USBs, um HDMI e um VGA. Acaba sendo bem parecido, né? Porque quase ninguém vai usar esses daqui, os P2 de mouse e teclado e o VGA. Mas aqui, por exemplo, já te dá a oportunidade de usar dois monitores, caso você vá ficar com gráfico integrado. Que não é o nosso caso, o caso do 10400F. E aquilo, 369 e a da Giga tá 449. Na verdade, eu acho que eu vou mudar para essa daqui mesmo. Porque ela tá mais barato e pelo menos o VRM dela é um pouquinho maior. De cooler, eu não vou pegar, mas é aquilo. Por quê? Eu não vou pegar porque o 10400F já vem com cooler. Mas vamos dizer que você pegou um 10400F sem cooler. O que você deveria fazer? Cara, o 10400F não é um processador, como eu já falei, que vai esquentar muito. Ele é um processador mais eficiente. Qualquer cooler desses daqui que você pegar, vão funcionar. Eu digo até esses cooler boxes aqui, que são até mais baratinhos. Esse daqui é até grandinho para um cooler box, como vocês conseguem ver. É um monstrinho até, hein? Olha o tamanho disso daqui. Mas, mesmo assim, eu não me preocuparia em pegar um cooler box muito top assim. Eu pegaria, na verdade, uma dessas torrezinhas aqui. Esse T-Dagger A e Dumb B aqui. Já tá de ótimo tamanho. Daí, eu não vou colocar aqui, eu vou remover ele daqui. Mas é o que eu tô dizendo. É uma boa opção, caso você não tenha um cooler junto com o seu processador. Agora, de memória. A gente vai pegar o clássico 2X8 A3200. Eu vou pegar aqui a mais barata, que é essa Rick Semi Armor. 8GB, 3200MHz, 124,90. Cada pente para a gente ir para o 2X8 dele ali e ficar com 16GB de memória. É o essencial atualmente. Por quê? Porque se você for jogar, você vai precisar mais de 8GB. Se você tiver só com 8GB, o seu PC vai começar a sentir. E alguma coisa vai começar a travar. Para jogos atualmente, 16GB é ótimo. Para multitarefas, talvez, se você for só abrir um Word junto com o navegador, 8GB é ok. Eu digo ok. Não é ótimo, não é bom. É ok apenas. Mas, daí, você consegue ficar de boaça usando o 2X8 ali. Ainda mais que está com um ótimo preço. De placa de vídeo. Cara, o que eu vou dizer para você? Você poderia colocar, por exemplo, uma 4060 aqui? Sim. Você poderia colocar. Ela vai ficar um pouquinho, como eu falei. Vai ficar um pouquinho ali. Vai ter um pequeno gargalo. Porque é a questão dela mesmo de ser X8 4.0. E o processador CX3. Então, ele teria esse pequeno problema. Você teria ali uma performance um pouquinho menor do que se ele tivesse no 4.0. Mas, para a gente poder usar totalmente a nossa placa de vídeo, uma 3060, seja de 8, seja de 12, é o suficiente. Eu vou pegar esse modelinho aqui da Superframe. O modelinho Epic White. Porque eu acho ela muito bonita, beleza? Na verdade, eu vou pegar o Epic preto mesmo, o modelo Black. Porque ela está R$65,00 mais barato aqui, beleza? 3060 você vai ficar de boaça. Com essa 3060 e um 10400F, você ainda vai poder jogar tudo o que você quiser no 1080p sem se preocupar. A 3060 continua sendo uma ótima placa. Lembrando que ela é a placa de vídeo mais utilizada no mundo pela Steam. A Steam faz aquela pesquisa de hardware. 3060 está em primeiro lugar. De SSD, cara, vamos aproveitar que a gente pegou uma placa-mãe que tem uma entrada M.2, né? NVMe, e vamos pegar uma M.2 NVMe, né? Vamos pegar aqui com um de 250GB, que eu já te dá ali, ó. Vou pegar esse daqui que é 2100 de leitura e 1000 de gravação. Você consegue, de boa, colocar seu sistema operacional e encaixar alguns jogos ali. Putz, mas é só 256GB. Sim, para um PC é pouco. Mas, fica aberto ali para você colocar uma SSD SATA de 1TB mais para frente. Ou até mesmo pegar essa configuração que eu estou montando aqui para vocês e colocar um SSD de 1TB direto. Um Kingston NV2, por exemplo, uma ótima escolha. Você encaixa ali e você vai ficar de boaça. Isso daqui a gente está fazendo a base. Mas, eu estou dizendo, você consegue pegar ali mais armazenamento facilmente. Agora, de fonte, cara, felizmente a 3060 é uma placa de vídeo que não puxa muita energia. Então, você consegue facilmente colocar uma fonte de 500, 600 watts e ficar de boa. Por precaução, eu vou pegar uma de 600 watts. Pensando também em futuros upgrades, se você for encaixar outra placa de vídeo, outro processador, para você ficar um pouquinho mais safe. Eu vou pegar essa de 600 watts da Superframe aqui. Agora, de gabinete é o que eu sempre falo para vocês. Gabinete é muito da escolha do usuário. Só que você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, compatibilidade. Se é sua placa-mãe, se é sua placa de vídeo, se é sua fonte, se é a quantidade de HDs que você vai usar, por exemplo, se os seus fãs vão caber tudo dentro desse gabinete. E, obviamente, se ele vai ter um bom fluxo de ar. Porque ninguém quer ter aquela caixa só esquentando ali. O gabinete é feito para, obviamente, manter os seus componentes fora de risco, fora de respingos de poeira. Mas, obviamente, também para ter um bom fluxo de ar para o seu PC. Mesmo estando seguro, ele ter um fluxo de ar, ter um arrefecimento bom o suficiente para ele não ficar esquentando demais. Então, tem que tomar cuidado com isso. A gente não precisa, com essa configuração, pegar um gabinete com fãs, por exemplo. A gente pode pegar um desses aqui que vem sem fã e depois você pega um kit fã. Ou mesmo pegar um gabinete que vem com um fã só ali na parte traseira. Mas eu vou pegar esse Gamer Ninja Apollo aqui, porque ele já vem com três fãs. Vai caber tudo que esse setup já falei ali. E ele está com um preço bem legal de R$159,90. Você vai ficar bem top com esse PC aqui. E, ó, esse PC completo já com o 10400F e uma placa de vídeo para você jogar o que você quiser no 1080p, ficou por R$3.488. Esse daqui é um dos PCs mais custo-benefícios atualmente, também, se você está montando aí em uma plataforma um pouco mais antiga. Mas é aquilo. Você pode, por exemplo, pegar um processador de 12ª geração e verificar em uma plataforma um pouco mais nova. Que daí você já pode até fazer um Apple R5 depois de alguns anos. Então, tem várias opções para você escolher. Mas e aí? Você curtiu esse setup? O link dele vai estar aí na descrição para você poder mexer e deixar exatamente do jeito que você quiser, fechou? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.